A CIDADE NO BRASIL 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 Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo Para olvidar-te Eu bebo, eu bebo, eu bebo Quando pensar Mundo maldito Pidi para pagar por o pecado de amarte Mundo maldito Pidi para pagar por o pecado de amarte 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 Mundo maldito Pidi para pagar por o pecado de amarte Mundo maldito Pidi para pagar por o pecado de amarte 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.